A abertura das Olimpíadas é criticada por Santa Ceia com drags. A paródia de um importante pilar do cristianismo revoltou os cristãos, com alguns afirmando se tratar de blasfêmia e cristofobia. E o cavaleiro do apocalipse passando no rio Sena, você viu? Continua aqui no vídeo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. A abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 26, teve apresentações em vários pontos ao longo do rio Sena, onde embarcações levavam as delegações dos países participantes do evento esportivo. Em alusão à moda francesa, houve um desfile onde drag queens encenaram a paródia do quadro A Última Ceia, do pintor italiano Leonardo da Vinci. A obra, pintada entre 1495 e 1498, retrata o episódio bíblico da Santa Ceia, onde Jesus fez sua última refeição com os discípulos, antes de ser preso e crucificado. A exibição de um ícone de fé cristã revoltou os cristãos, com alguns dizendo se tratar de cristofobia. Fora isso, teve outras situações que chamaram a atenção, nessa abertura das Olimpíadas. Uma delas foi a do cavaleiro do apocalipse passando pelo rio Sena. Teve também o cavaleiro sendo seguido por todas as nações. Essa abertura das Olimpíadas quis retratar o apocalipse? Seria isso? Qual a sua opinião sobre tudo isso? E qual é a parte mais bizarra, ou a melhor parte da abertura das Olimpíadas, na sua opinião? A melhor parte, na minha opinião, com certeza, foi a parte que a banda Gojira tocou. Enfim, muito obrigado por assistir, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho